Seguinte, Suzana Vieira tá aliviada. Ela temia que não iam renovar o contrato dela, mas agora ela recebeu a notícia da renovação. Então, renovaram o contrato dela lá na TV, o contrato da Suzana Vieira foi renovado, o último trabalho dela foi na novela Éramos Seis, e olha, ela ameaçou ir lá na porta da Globo fazer barraco. Fiquei sabendo que... Ah, porque eles estavam dispensando vários atores veteranos, né? Eles dispensaram o Tarcísio Meira, a Glória Menezes, vários outros aí. Aí, a Vera Fischer, o Estênio Garcia, aí ela disse o seguinte, eu não admito ser demitida doente, porque ela tá fazendo tratamento pra leucemia. O próprio Fagundes mesmo saiu fora, não tem mais contrato fixo lá na Globo. Aí, ela andou falando nos bastidores lá, eu venho pra porta do Projac, se precisar. Aí, acho que o pessoal ficou com medo, renovou o contrato da Suzana Vieira. Olha aí. Porque se ela vai lá na porta fazer confusão, dá repercussão a isso aí, hein? Ah, mas eu acho que é o seguinte, no caso dela, eles podiam renovar com ela, além de ser uma grande atriz, ser um grande nome, ela enfrenta um problema de saúde ainda. Problema de saúde, tá com 78 anos. Não pode ficar sem o convênio. 78 ela tem? 78, ela tem leucemia, anemia, né? Ela precisa realmente aí. Pra mim, a principal história aí é que ela não chama Suzana. É Sônia, né? É Sônia. Porque Suzana é a irmã dela. A irmã dela, que é dona de uma pousada, não é? De um hotel. Ela pegou o nome da irmã. É atriz também. Ela pegou o nome da irmã. Ela é dona dona que ela roubou o nome da irmã, né? A irmã usa que nome? Suzana. A irmã também usa Suzana? É. Olha. O irmão... Lombardi, qual é o seu nome de verdade? Qual é, Renato? Não. Rogério. Deixa eu falar da Suzana. A Suzana, a irmã dela, era atriz, mas conheceu um fazendeiro, casou-se e foi morar na fazenda no Mato Grosso, Goiás, por ali, no Centro-Oeste. Ô, Lombi, sabe tudo. E aí a Suzana Vieira... Por que que... Podia ser Sônia Vieira. Também o Sônia é um belo nome. É, ué. Sônia, Sônia Braga. Tem a Sônia Braga. Eu vou chamar ela de Sônia a partir de hoje. Ah, é? Sônia, Sônia, Sônia. Eu não vou chamar de Suzana, não. É Sônia, 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 Sônia.